Espírito Santo, aviva-me Espírito Santo, manifesta o Teu poder, eu quero ver a Tua glória acontecer. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Amém. Podemos sentar um pouco, fazendo um favor. Estamos celebrando o som João Batista. Esse grande profeta que o Senhor disse, ninguém que nasceu de mulher é maior do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus, é maior do que João Batista. João Batista foi anunciado pelo anjo Gabriel, seis meses antes do anjo anunciar Jesus Cristo. Zacarias, o pai de João Batista, estava em ser santo, o santuário. Ele havia entrado no lugar dos santos do santo. Estava acessando quando o anjo aparece do seu lado e diz, Zacarias, eis que eu anuncie uma grande alegria. Isabel vai conceber, e darás um filho, e tu porás o nome de João. Zacarias olha para o anjo, assustado, e diz, não conhece a minha mulher. Minha mulher já é uma senhora de idade avançada, não concebeu na juventude, e Zacarias já tinha anos de casado com Isabel. E agora que ela está velha, e eu também já estou com a idade avançada. A gente já desistiu da ideia de ser pai, já desistiu da ideia de ter um filho. Sonhamos com isso a vida inteira, mas no limite da nossa existência, paramos de sonhar. E agora tu vens anunciar para mim que Isabel vai conceber. Isabel é uma senhora de idade. O anjo vai dizer para Zacarias, eu sou Gabriel que assisto ao lado do Deus Altíssimo. Que me deu essa missão de anunciar para ti essa grande alegria. Mas como duvidaste das minhas palavras, e duvidando das minhas palavras, está duvidando do Deus Altíssimo. Não falará mais até que tudo isso aconteça. Ele estava em uma grande festa em Jerusalém. Tinha sido sorteado para entrar no lugar que ficava a Arca da Aliança. Para encessar era um privilégio. Com certeza o coração de Zacarias estava muito contente antes do anjo. Mas agora ele vai ficar sem voz. O anjo vai tirar a voz de Zacarias dizendo, falarás quando tudo isso acontecer. Ele volta para a sua casa sem falar mais. Ele não fala mais. Seis meses depois, ele recebe a visita de Nossa Senhora. Maria que chega na casa de Isabel, trazendo uma grande alegria. Isabel já tem seis meses de gestante. Como diz a palavra. Zacarias não pôde conversar com Isabel, não pôde dizer nada para Isabel quando ela ficou gestante dele. Não foi de um anjo, foi dele. Ele não pôde se alegrar com isso. Nada pior é perder a voz. Nada pior. Nesses dias que eu estava doente, uma das coisas que aconteceu comigo foi a voz que foi ficando fraca, fraca, fraca. E eu tive até medo de não voltar a falar. Ou pelo menos com a potência que a minha voz tem. E muitos saem do hospital depois do vírus sem voz. Tem que aprender a falar de novo. Fazer milhares e milhares de exercícios. Zacarias não pôde se alegrar com Isabel porque ele sabia porque ele estava sem voz. Ele não pôde consolar Isabel, não pôde dizer nada para Isabel. Seis meses depois, como já falei, ele recebe a visita. A visita de Nossa Senhora que já traz a dos Cristo. E quando ela sauda Isabel, diz a palavra. A criança pulou de alegria no seu ventre. E a criança já era João Batista. Que tinha seis meses de idade. Ele pula de alegria sentindo a presença de Jesus Cristo. Isabel vai dizer diante de Maria, de onde me vem essa graça de receber aqui na minha casa. A mãe do meu Senhor, a mãe do meu Salvador. Assim que eu ouvi a tua voz, a criança pulou de alegria dentro de mim. Esse é o primeiro grande encontro que João Batista tem com Jesus Cristo. Mas Zacarias não pôde cumprimentar a mãe do seu Salvador. Durante três meses, Maria ficou com Isabel. A única coisa que Zacarias pôde fazer foi ouvir a conversa de Maria e de Isabel. Mas não pôde falar nada. Não pôde falar nada. E naquela época, a gente ainda não falava a língua dos surdos e mudos. Ainda não se falava a língua dos sinais. Ele sabia o seu pecado. Ele sabia porque estava sem voz. Ele sabia porque havia duvidado do anjo do Senhor. Ele é diferente. Ele tem algumas coisas em comum com o velho Abraão. Mas é tão diferente. Porque Abraão não duvida. Zacarias duvidou. O que eles tem em comum? Que era casado com duas velhas. E eles também já eram velhos. E que também não tinham filho. E que Deus dá um filho na velhice. João, Deus dá filho na velhice. Viu? Deus dá. É só acreditar. Milagre acontece. E milagre vai acontecendo. Três meses ali. Olhando para a Nossa Senhora. Olhando para a mãe do Salvador. Sabendo que no vento de Maria está o Salvador. Olhando para a sua mulher. E vendo que daí ia nascer um grande profeta. Conforme o anjo anunciou. Mas ele não podia falar nada. Ele só podia olhar e admirar. A barriga de Isabel crescer na velhice. Ele podia admirar Maria aos 16 anos de idade. Cheia de juventude. Vendo que também a semente da vida estava crescendo dentro dela. Que tristeza para Zacarias. Que angústia para Zacarias. Que momento difícil para Zacarias. Mas amado. No certo conto. Completou o tempo. Como diz a palavra. O menino nasceu. E o menino nasceu. E Zacarias também não pôde fazer nada. E não pôde dizer nada. O menino nasceu. Agora no oitavo dia do seu nascimento. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel. E ela deu a luz a um filho. E os vizinhos e parentes ouviram dizer. Como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel. E alegraram-se com ela. Os vizinhos ficaram sabendo disso. Seus parentes ficaram sabendo. Que Deus tinha sido misericordioso. Misericordioso com Isabel. Porque Isabel sofria da humilhação. Sofria da vergonha. Era uma videira que não dava fruto. Era considerada maldita. Era considerada uma mulher maldita. Que não tinha alegrado o seu marido. E que não ia deixar a descendência para o seu marido. E não ia honrar o nome de Zacarias. Ela era a vergonha de Zacarias. Mas era a vergonha dos seus parentes. E dos seus vizinhos. Que dizia. Principalmente os mais fofoqueiros. Que aquela mulher era amaldiçoada por Deus. Porque não podia ter filho. Era um desastre para uma mulher. Há dois mil anos atrás. Que não podia ter filho. Hoje as mulheres fazem tudo para não ter filho. E se tornam malditas também. Mas naquela hora. Maldita era aquelas que não podiam engravidar. Os vizinhos se alegraram. Todos se alegraram. Mas não se fala nada de Zacarias. Quando João Batista nasceu. No oitavo dia. Cadê aquela bíblia que eu coloco aqui. Cadê ela? Procura para mim. No oitavo dia. Foram se considerar o menino. E queria dar-lhe o nome do seu pai Zacarias. Porque que eles queriam dar o nome do pai. Era costume. Dar-se o nome do filho ao pai. Do pai ao filho. Era continuação daquele nome. Eles queriam que aquele nome continuasse. Mas Isabel protestou. Isabel disse de jeito nenhum. Não, não, não. Ele vai se chamar-se João. Eu não sei se o anjo apareceu para Isabel. Não sei. Eu não sei se o anjo disse para Isabel. Que ele ia se chamar João. O anjo disse para Zacarias. Mas nesse momento. Conduzida pelo Espírito Santo. Ela diz aquilo que era da vontade de Deus. João será o seu nome. E todos começaram a dizer. Mas como assim? Não tem. Não tem. Não tem. Ninguém na tua casa que tenha esse nome. Não tem. Eu tenho que colocar o nome de Zacarias. Zacarias. E eles pedem. A Zacarias. Que diga o que ele pensa. E Zacarias pede uma tabinha. E começa a escrever. E diz. O seu nome é. João. E por que o seu nome vai ser João? Por quê? Porque o anjo disse para ele. Que o nome dele será. João. Agora a língua de Zacarias se solta. Agora ele é liberto. Porque é preciso que ele diga. O nome. Que é dado para o menino. Agora sim. Se cumpriu aquilo que o anjo havia dito. Até que tudo isso aconteça. Você não falarás. Agora já aconteceu. Nove meses de Isabel. Oito dias do nascimento de Jerusalém. Do João Batista. É hora. É hora de dar o nome para ele. É hora da circuncisão. Então é hora dele falar. E ele falou. E ele falou. E todos ficaram admirados. Porque vira ali um milagre. E todos os vizinhos. E amigos e parentes. Ficaram admirados. Zacarias. Zacarias pediu uma tabuinha. E escreveu. João é o seu nome. E todos ficaram admirados. E no mesmo instante. A boca de Zacarias se abriu. Sua língua se soltou. E ele começou a louvar a Deus. A louvar a Deus. E olha o louvor que ele fez a Deus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Porque visitou e resgatou o seu povo. Suscitou um poderoso salvador. Na casa de Davi e seu servidor. O salvador é Jesus Cristo. Que está no vento de Maria. Como havia anunciado. Desses os primeiros tempos. Mediante o seu santo. E profeta. Para nos livrar dos nossos inimigos. E da mão de todos. Quanto nos odeia. Assim. Exercer a sua misericórdia. Com os nossos pais. Se recorda da sua santa aliança. Segundo o juramento que fez. Ao nosso pai Abraão. De nos conceder. Que sem temor. Libertado das mãos dos inimigos. Possamos servi-lo. Em santidade. Justiça. Em sua presença. Todos os dias da nossa vida. Ele está fazendo esse louvor a Jesus Cristo. É a primeira vez. Que ele fala diretamente. Para a criança. Que ainda não nasceu. Que está no vento de Maria. E agora ele vai falar para o filho. João Batista. Agora ele vai falar. E tu menino. Será chamado profeta do altíssimo. Porque procederás o Senhor. E lhe prepararás o caminho. Para dar o seu povo. Conhecer a salvação. Pelo perdão. Pelo perdão dos seus pecados. Graça e ternura. E misericórdia de nosso Deus. Que nos vai trazer do alto. A visita do sol nascente. Que arde iluminar. Os que jazem nas trevas. E na sombra da morte. Dirija os nossos passos. No caminho da paz. Pode aplaudir. O louvor. O discurso. Daquele que ficou nove meses sem falar. Agora sim. É exatamente isso. Está liberto. Está curado. Agora ele pode falar. Agora ele pode exaltar. E agora sim. Ele pode fazer o seu louvor. Coisa que ele não fez. Durante nove meses. E a palavra diz. Que o menino crescia. E se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares de exército. Até o dia em que se apresentou. Publicamente. No Rio Jordão. Anunciando Jesus Cristo. Falando de Jesus Cristo. E pregando Jesus Cristo. E o menino crescia. Em que? O menino crescia. E se fortalecia. Em espírito. Isso é muito importante. Para nós. Fortalecer-se. No espírito. Amado. Fortalecer-se. No espírito. A mesma coisa. Que vão dizer. De Jesus Cristo. Quando ele encontra. Maria. No tempo. Depois dela procurar. Durante três dias. João Batista. Se fortalecia. Se fortalecia. Em espírito. Para cumprir. A missão. Que vai acontecer. Exatamente. Trinta anos depois. Trinta anos depois. Ele vai. Batizar. Jesus Cristo. No rei Jordão. E vai anunciar. Jesus Cristo. E vai apontar. Para Jesus Cristo. E dizer. Esse é o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Aplauda isso. Jesus Cristo. É o único. Que tira o pecado. Do mundo. Não tem outro. Não tem outro. Que possa tirar o pecado. Do mundo. Não tem doutor. Não tem mestre. Não tem ninguém. Que possa tirar o pecado. Do mundo. Pelo contrário. Os doutores. Os mestres. Os poderosos. Coloca mais pecado. No mundo. Mais sujeira. No mundo. Mais treva. No mundo. Jesus Cristo. É o único. Que tira. O pecado. Do mundo. É só Jesus Cristo. E esse de Deus. Esse homem de Deus. Esse profeta de Deus. Aponta para Jesus Cristo. E diz. Que ele cresça. E que eu desapareça. Aplauda João Batista. Que ele cresça. E que eu desapareça. Nós temos que ter cuidado com isso. Essa mensagem de João Batista. Não pode sair do nosso. Da nossa mente. Do nosso consciente. Do nosso subconsciente. Quem tem que crescer. É. Jesus Cristo. Quem tem que crescer. É Jesus Cristo. Amado. Quem tem que ser honrado. É Jesus Cristo. Eu fico muito triste. Quando eu vejo. Um padre. Se promovendo. Quando eu vejo. Um padre. Se promovendo. Querendo crescer. Querendo estar na internet. Querendo estar na internet. Sem camisa. Com camisa. De bernuta. Me veja. Me veja. Me veja. Me veja. Quem tem que ser visto. É Jesus Cristo. Quando vejo. O padre. Se promovendo. E fazendo isso. E fazendo aquilo. Chamando atenção. Quem tem. Chamar. Nós temos que chamar. Atenção. Para Jesus Cristo. Não para nós. Padre. Nós somos só servos. E servo. É para servir. Não é para aparecer. De jeito nenhum. Não é para aparecer. De jeito nenhum. A partir do momento. Que eu queira aparecer. Já que eu não tenho nada. Diante dos teus olhos. Que possa te chamar atenção. E eu não quero te chamar atenção. Para mim. Eu tenho que te levar. A Jesus Cristo. Que é o salvador. Que é o redentor. Ninguém pode salvar. Quando eu vejo um pastor se promovendo. Querendo que todos olhem para ele. Porque ele é o maravilhoso. Porque ele tem um poder. Porque ele cura. Porque ele liberta. Porque ele é bom. Porque ele canta. Porque ele pula. Porque ele é amado. Você é só um abestado. Quem cura. Quem liberta. Quem salva. É Jesus Cristo. Nós somos servos de Jesus Cristo. E como servos de Jesus Cristo. Temos que dobrar os nossos joelhos. Diante do Santíssimo. E pedir ao Senhor. Que por misericórdia. Não deixe a gente fazer a nossa vontade. Mas a vontade dele seja feita. Que tudo que a gente faça. Faça conforme a vontade de Deus. E não conforme a nossa vontade. Tudo que a gente fizer. Os padres que escrevem. Tem que escrever sobre Jesus Cristo. Os que cantam. Tem que cantar para Jesus Cristo. Só isso. Os bispos tem que pensar em Jesus Cristo. E o Papa tem que servir em Jesus Cristo. Nós somos servos de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo cresça. Eu não posso. Eu não posso. Roubar. Aquilo que é de Jesus Cristo. A honra de Jesus Cristo. Quando eu fui sair do hospital. Santa Luzia. Quando o médico falou. O Senhor está de alta. Prepara as suas coisas. Eu fiquei preparando. E de repente. Chegou um rapaz com a cadeira de roda. Aí falou. O Senhor vai ter que sair nessa cadeira de roda. Aí eu falei. Eu dou conta. De chegar no estacionamento. Eu dou conta caminhando. Não. Mas a norma. O Senhor sai na cadeira de roda. Que eu empurro. Foi aí que eu até gostei. De andar na cadeira de roda. Até gostei. Eu apaixonei pela cadeira de roda. Aí chegou a. A enfermeira. E disse. Mas nós vamos tirar foto. O Senhor vai ser filmado. E o Senhor vai sair com essa placa. Eu venci. Covid. Isanove. Eu falei na cadeira de roda. Eu saio. Agora que eu saio. Eu não saio. Mas é tão fácil. É só o Senhor levantar esse papel. Eu falei. Não amada. Escreva aí. Jesus Cristo venceu. Porque quem venceu. Foi Jesus Cristo. Não fui eu que venci. Importa nenhuma. Foi Jesus Cristo. Que venceu. Ela disse. Ah. Então só guarde o papel. Eu falei. Tá bom. Peguei. Tudo bem. Coloquei no bolso. Quem vence. É Jesus Cristo. Não é o poder da mente. Que vence nada. Não são as nossas coisas. Que vence nada. Não. Não. Quem vence. É Jesus Cristo. Quem faz. É Jesus Cristo. Que Jesus Cristo. Cresça. E que eu desapareça. Palavra. Do Santo de Deus. Palavra. Do Homem de Deus. Mas infelizmente. Nós queremos. Crescer para o mundo. E nós queremos. Que os homens. Nos aplaudam. E nós chamamos. Atenção para nós. E veja como eu sou bonito. E veja como eu sou assim. E veja dessa maneira. Você vai para o inferno. Amado. Você vai para o inferno. Com toda a certeza. Você vai para o inferno. Você está fazendo a vontade do demônio. Não é a vontade. De Jesus Cristo. Porque João Batista. Que comia. Cafanhoto e mel. Durante a vida. Inteira no deserto. Foi anunciado. Pelo anjo. O anjo aparece para Zacaria. E fala que ele vai. Conceber. Que vai vir um profeta. Aí. Um homem santo. Como diz Jesus Cristo. Nenhum homem. Que nasceu. De mulher. É tão grande. Como João Batista. Não quis. Ser conhecido. Não quis glória. O povo ia para o rei Jordão. Para ouvir João Batista. Ser batizado. Por João Batista. Mas na hora que ele vê Jesus Cristo. Ele aponta para Jesus Cristo. E diz. Eis o cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Que ele cresça. E que eu. De. Desapareça. E desapareceu. Uma semana depois. Heróide mandou prender ele. Duas semanas depois. A filha de Heredite. Dançou. E agradou o rei. Que já tinha tomado todas. Era aniversário do rei. E aquela jovem bonita. Dançou lá. Aquela musga do oriente. Como é que é a musga do oriente lá. Aquela lá. Como é que é. A dança da serpente. A dança da cobra. A dança do ventre. Dança do que? É. Aquela dança lá. Daquele. Aquela barriga. Bem feita. De tanquinho. Bem diferente da nossa. Dança lá. Feito a serpente. Heróide se apaixonou. E disse. Pede o que quiseres. Pede a metade do meu reino. Que eu te dou. E a jovem corre atrás da mãe. A mãe é uma serpente. Cheia de ódio. De João Batista. Porque ela era casada. Com o irmão de Heróide. E Heróide agarrou ela. E o. E João Batista. Denunciou. E ela tinha marcado. Dessa verdade. Disse. Pede na bandeja. A cabeça de João Batista. E a jovem volta para Heróide. E diz. Que era aqui nessa bandeja. A cabeça de João Batista. Diz a palavra. Que Heróide ficou triste. Por causa disso. Mas como era rei. Tinha dado a sua palavra. Ordenou que o soldado fosse buscar. E trouxeram a cabeça de João Batista. Conforme ele mesmo. Anunciou. Que ele cresça. E que eu. Desapareça. E desapareceu. Nos anos. Nesses três anos de pregação de Jesus Cristo. Só teve uma única vez. Que Jesus falou. De João Batista. Aí. Ele desaparece. Para Jesus aparecer. Quem tem que aparecer. Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Que tem que aparecer. Na minha vida. Na tua vida. Nessa sociedade. Na nossa casa. Na nossa família. Nesse país. E nessa cidade. Em todo mundo. Que ele cresça. Que ele cresça. Nos lugares. Que ele ainda não é conhecido. Que ele cresça. Nos lugares. Aonde ele é ignorado. Que ele cresça. Aonde ninguém ouviu falar dele ainda. Que ele cresça. Em todos os lugares. Porque ele é o rei dos reis. Senhor do Senhor. Senhor do Senhor. E ele é o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Amém. Amém. Quem pode aplaudir Jesus Cristo. Nessa noite. Quem pode. Dar glória para o Senhor. Nessa noite. Eu vencerei. No nome de Jesus. Eu vencerei. Em que nome? No nome de Jesus. Eu vencerei. Que no nome de Jesus. Eu vencerei. No nome de Jesus. Seja qual for o seu problema. Seja qual for o seu problema. A solução. A solução está em Deus. Tudo é possível. Tudo é possível. Aqueles que creem. No nome santo de Jesus. Eu vencerei. No nome de Jesus. Eu vencerei. No nome de Jesus. Eu vencerei. No nome de Jesus. Eu vencerei. Eu vencerei. No nome de Jesus. O inimigo cai por terra. O inimigo cai. Quando eu invoco. O nome santo de Jesus. Quando o mal se dissipa. Quando o mal se dissipa. E as trevas jamais. As trevas jamais. As trevas jamais vencerão a luz. Eu vencerei. Eu vencerei. Eu vencerei. No nome de Jesus. Eu vencerei. Todo impossível. Eu vencerei. Seja qual for o seu problema. Seja qual for o seu problema. Seja qual for o seu problema. Eu vencerei. No nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez. Seja qual for o seu problema. Seja qual for o seu problema. A solução. A solução está em Deus. Tudo. Tudo. Tudo é possível. Aqueles. Assim como aconteceu a Isabel. No nome santo de Jesus. Pelo teu impossível. Cante. Eu vencerei. Nessa noite. No nome de Jesus Cristo. Eu vencerei. Eu vencerei. No nome de Jesus. Esse é o nome. Eu vencerei. No nome de Jesus. Eu vencerei. No nome de Jesus. E aplaudo o nome de Jesus Cristo. Eu quero três pessoas. Para testemunhar. Aquilo que Deus fez na tua vida. Tem alguém aqui. Que possa testemunhar Jesus Cristo. Três. Já temos uma. Venha rápido. Venha de máscara. Já limpa aí o microfone. Só tem uma. Vocês nunca receberam nada de Jesus Cristo. Que o Senhor te tire o que te deu. Nessa noite. Que tu não serve nem para testemunhar a graça que tu recebeu. Que o Senhor devolva para ti a doença. O tumor. O desemprego. Bora. A senhora pode pegar o microfone e falar que eu não vou ficar perto de você. Porque a última mulher que eu tive perto, ela me deu o vírus. A senhora vai ligar o microfone. Isso. Empurra a sua chave. Meu nome é Marlene. Eu moro em Sobradinho. Há pouco tempo eu dei um testemunho. Que eu estava com uma barriga muito grande. Já estava mais ou menos quase seis meses. De como fosse uma gravidez. Eu tinha um mioma de meio quilo. E depois desse testemunho, que eu vim aqui, que eu dei esse testemunho, eu fui curada. Jesus me curou. Minha barriga diminuiu. Os médicos, eu tinha, praticamente eu encontrava na minha barriga uma bola muito grande. Os médicos não acharam mais nada. Inclusive o médico pediu 30 dias para bater novamente outra ultrassonografia. Porque eles não acharam mais nada. Eu estou ainda na fila de cirurgia, mas não fui fazer a cirurgia. O que a senhora tinha nessa barriga? Eu tinha um mioma de meio quilo. Você tinha um mioma de meio quilo. É. E esse mioma, minha barriga estava crescendo. Já estava como se tivesse uma gravidez de seis meses. Minha barriga estava enorme. Agora ela não tem mais aquela barrigona. Acabou mesmo. E eu estava tendo até dificuldade para andar. A senhora não foi preciso operar? Não. Eu não operei. Como é que ele sumiu? Ele desapareceu. Eu encontrava aqui, tinha uma bola imensa na barriga. Eu não achei mais. Os médicos não acharam mais. E ela totalmente desapareceu. A senhora rezou? A senhora pediu? A senhora fez alguma promessa? O que a senhora fez para ele sumir? Não. Eu sempre pedi a Jesus que tocasse e tirasse aquele mioma em mim. Sim. Sempre na oração. Eu assistia pela internet, que eu moro numa chacra e lá sempre tem o sinal. Eu assistia e sempre pedia a Jesus. Eu colocava o celular na direção, que a bola era grande na minha barriga. Minha barriga era enorme. E eu pedia a Jesus que tocasse naquele mioma para tirar ele de mim, porque eu precisava da minha saúde. Porque eu já estava com muita dificuldade até para andar. e como o meu médico disse que meu útero estava delatado, tinha subido já acima do meu imbigo e eu precisava fazer uma cirurgia de emergência, que eu estou na fila de emergência de cirurgia. Mas, graças a Deus, não precisou eu operar. E o que eu sentia, eu não sinto mais. Acabou a hemorragia. Ele desapareceu aos poucos ou de uma vez? Foi de uma vez. De uma vez. Foi de uma vez. Eu tinha hemorragia. Aí os médicos fizeram todos os exames. Eu fui curada também da anemia, que todos os exames dava por causa da hemorragia que eu tinha. Acabou a hemorragia. Acabou a anemia. E acabou o mioma também. Ele sumiu. Isso apareceu. Aí recebi mais outra benção. Depois dessa benção, recebi outra logo em seguida. Que quando eu operei, Jesus revelou, quando Jesus me curou, Jesus revelou o que que realmente estava me fazendo mal, diante de tudo. Eu descobri que eu estava vivendo com o maior inimigo junto comigo. Eu tinha um marido que achava que era um marido. Eu dormia com um verdadeiro inimigo, 21 anos e não sabia. A senhora era casada na igreja com ele? Não. Era para ser barra? Era, uma cebada. E aí eu descobri, depois que eu fui curada, Jesus também me revelou quem ele era. Aí eu estava vivendo doente, 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 que era o problema da hemorragia, tudo. Eu não sabia o que. O médico disse para mim, quando na próxima consulta que você vier, traga o seu marido junto, levei, ele não gostou, o médico foi e olhou para ele, mas não fez uma pergunta para ele, nada. Ele pediu para ele sair da sala e perguntou para mim como que eu estava me sentindo. porque eles começaram a desconfiar dele também. Aí eu disse assim, ele disse assim, você como que está se sentindo? Eu disse, olha, eu estou bem. E a bola na sua barriga desapareceu? Eu disse, desapareceu. Não estou sentindo mais nada. Eu comecei a andar normal. E aí, de repente, eu fiquei curada. De todos os exames não consta mais nada. E aí o médico também começou a se confiar que ele estava dando alguma coisa para me beber, para me matar. Porque eu estava ficando doente, 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 e o médico também não sabia qual era o motivo da minha doença. E aí eu descobri. Comecei a me ajoelhar, louvar e glorificar a Deus pelo que ele estava fazendo eu passar. que os médicos estavam desconfiados. Eu falei para ele, olha, os médicos estão desconfiando de você. A polícia também está desconfiando de você. Estava me fazendo pergunta. Agora eu não sei por qual motivo. E aí, se ele estava botando alguma coisa na minha bebida ou na minha comida, eles começaram a se confiar e ele quietou. Mas a senhora não pode dizer, a senhora não sabe. Eu não sei. A única coisa que a senhora sabe é que a senhora tinha um miome que ele desapareceu. Desapareceu. A senhora tinha problema no sangue que a senhora ficou curada. E a senhora era feia e ficou bonita. E aí eu vou concluir agora. Aí, Jesus, eu louvei Jesus. E Jesus tocou no meu coração. Vai no seu banco. Eu fui no banco. Quando eu cheguei no banco, ele limpou a minha conta, passou tudo para o nome da irmã. E chegou, tinha seis dias, estava em casa. Como nada tivesse acontecido. E eu estava ali. Aí os médicos disseram assim, mas de que você está doente? Eu disse, eu não sei. E eu estava vivendo doente. Me deu uma diarreia. Que essa diarreia não passava. Aí foi que os médicos começaram a desconfiar. E aí mandaram fazer exame. Só que no exame, eu não sei o que ele estava colocando. Que não deu nada. Eu não tinha fezes. Só azia, só a água. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Aí eu fui diante do Santíssimo, pedi Jesus para tocar naquela infecção intestinal. E aí a senhora perdeu o mioma e o marido. O marido foi embora. Muito obrigado. E aí eu descobri que o maior inimigo não era a doença. Era ele que estava do meu lado e que me fazia muito mal também. Deus te abençoe. E não vá arrumar mais outro homem, porque todos os homens são iguais. Tem mais alguém para testemunhar a Jesus Cristo? Além da senhora que tinha uma barriga e sumiu, quem testemunha a barriga e desaparece. Tem não. Então diz comigo. Fica para o próximo. Já não se estivesse aqui, eu ia te atender. Mas você está sentado aí pensando na vaca, mano. Diz comigo, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Filho de Deus vivo. Filho de Deus vivo. Eu quero te louvar. Quero te louvar. Pela vossa luz. Pela vossa luz. Pela vossa graça. Pela vossa misericórdia. Pela vossa misericórdia. Pelo vosso poder. Pelo vosso poder. Por todas as bênçãos na minha casa. Por todas as bênçãos na minha casa. Por todas as bênçãos na minha vida. Por todas as bênçãos na minha vida. Por todas as bênçãos, Senhor. Por todas as bênçãos, Senhor. Na minha alma e no meu corpo. Na minha alma e no meu corpo. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigada, Jesus Cristo. Porque nesta noite. Porque nesta noite. Eu serei.